Resgatado por tua cruz Fui comprado por ti, Jesus Nada vai nos separar Teu amor não mudará Teu amor não muda Teu amor não falha Teu amor não cansa Teu amor não falha Eu acredito Que nossa história não tem fim Tuas promessas São minha segurança aqui Oh 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 Teus planos te entreguei, nada vai nos separar Teu amor não mudará, teu amor não muda Teu amor não falha, teu amor não cansa Teu amor não falha Eu acredito que nossa história não tem fim Tuas promessas são minha segurança aqui Eu acredito que nossa história não tem fim Tuas promessas são minha segurança aqui Eu acredito que nossa história não tem fim Tuas promessas são minha segurança aqui Eu acredito que nossa história não tem fim Tuas promessas são minha segurança aqui Eu acredito que nossa história não tem fim Eu acredito que nossa história não tem fim Eu acredito que nossa história não tem fim Eu acredito que nossa história não tem fim